Música Boa noite, nós estamos aqui no templo da Igreja Metodista Oasdeana em Jericimã. Acaba de se encerrar o primeiro dia do Congresso dos Adultos com o tema Não Desista. Nós estamos aqui com a Diaconisa Judite, ela também é vice-diretora do departamento e ela vai falar um pouco sobre como foi hoje e qual é a expectativa dela para amanhã. Boa noite, muito abençoada. Deus falou de uma maneira poderosa nos nossos corações lá dentro do pastor Ezeu. E eu quero crer que para amanhã Deus também venha a fazer uma grande obra em nosso meio, que vidas venha a ser alcançada pelo poder de Cristo. É isso aí, meu irmão. Você que está assistindo esse vídeo, sinta-se convidado a estar aqui conosco amanhã. Com certeza Deus continuará falando. Uma boa noite a todos. Não desista. Vamos lá.